Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje de manhã eu me deparei lá no Twitter com várias marcações dos meus amigos, tanto na página oficial do Forza e em algumas informações também. A página oficial do Forza Horizon pediu para o pessoal indicar criadores de conteúdos para ela seguir e eu fiquei impressionado com a quantidade de jogadores que me marcaram lá e a página oficial do Forza está me seguindo. Valeu muito aí a galera que me marcou lá no Twitter do Forza, tá? E outra informação mega interessante aí, que vai trazer muitas opiniões aí nos comentários, é a respeito da Playground Games. Alguns dos principais nomes da Playground Games, responsáveis pelo desenvolvimento do Forza Horizon, decidiram sair da empresa. Hoje cedo saiu essa informação. A ideia deles é lançar o novo estúdio, chamado Maverick Games, que será focado no desenvolvimento de outro jogo de alto nível, tipo Forza Horizon, só que eu acredito que não vai ser um jogo de corrida. Esse novo estúdio vai ser localizado no Reino Unido, provavelmente até na mesma cidade que é localizado o estúdio da Playground Games, que é do Forza Horizon. Esse estúdio vai ser chefiado pelo ex-diretor criativo do Forza Horizon, o nosso querido Mike Brown. E pelo que eu entendi em uma entrevista, vai ser de mundo aberto esse jogo que eles estão planejando fazer, só que não vai ser um jogo de corrida. Olha só, o Mike Brown, ele foi diretor criativo do Forza Horizon 5, foi diretor de design do Horizon 4 e game designer do Horizon 3, Horizon 2. Ele trabalhou no roteiro do Forza Horizon 3, no roteiro do 4, no roteiro do 5 também. Tem outros jogos que o Mike Brown trabalhou também, que foi o Motor Strong, que é um jogo de corrida, eu não conheço esse game. Ele é de 2011, 2012. E um outro jogo que é muito famoso, que ele trabalhou também, foi o Drive Club. Ele só trabalhou com o jogo de corrida até agora, se você for puxar as informações. Mas hoje, nesse novo estúdio, ele é o diretor do estúdio. Pra mim, a saída do Mike Brown não me deixa preocupado a respeito da vida útil do Forza Horizon, não vai influenciar em nada. No começo do ano passado, por exemplo, a gente perdeu o diretor com o fundador da Playground Games, o Gavin Hayabur, que trabalhou no Forza Horizon durante 12 anos. E na minha opinião, ele era mais importante do que o Mike Brown, porque ele é um cara bastante respeitado, considerado uma lenda, trabalhou 20 anos na Codemaster, no comando do Dirt, Grid e até Fórmula 1. Outros nomes de peso que o Mike Brown tá levando para esse novo estúdio, Maverick Games, que tá sobre o comando dele, é a diretora operacional Harindê Sanga. Ela é considerada o nome de peso porque ela é a ex-chefe da Sumo Digital. Eu tenho certeza que você já jogou algum jogo da Sumo Digital. Alguns jogos que eu conheço é o Sonic Racing, tem aquele Crackdown, que eu acho que é exclusivo da Microsoft, tem o Hitman 2, Fórmula 1 2011, Rally Online Arcade, tem o Drive 76, tem uma porrada de jogo, mano. Outro produtor que o Mike Brown recrutou foi o Tom Butcher, que trabalhou antes como produtor líder da Playground Games. Ele já trabalhou com jogos de golfe, trabalhou com The Sims 2, Fórmula 1, Race Stars, Sugar Rush, trabalhou com uma porrada de jogo também. Agora um cara que é forte também, que saiu, foi o Matt McCraven. Agora ele é diretor de tecnologia nesse novo estúdio do Mike Brown, e antes ele era diretor técnico da Playground Games. Esse cara também é do Dirt Rally 2, do Grid, do Dirt de 2007, Toca Racing de 2006, Pro Racing Drive, Grid 2010. Esses caras são de jogos de corrida, né? Eu acho até estranho o Mike Brown trazer uma proposta de trazer um jogo sem ser de corrida. Pelo menos foi o que deu pra entender baseado no que ele falou. Eles não revelaram qual é a ideia desse novo jogo, mas se não for de corrida vai ser um impacto muito forte, né? Porque esses caras só trabalharam com jogo de corrida. Outra pessoa que aceitou esse desafio foi o Garrett Arvon. Esse cara faz parte da direção de arte. Ele trabalhou com DJ Hero 2, Halo Infinite e Forza Horizon. Eles também pegou o Fraser, que é um cara que aparecia poucas vezes lá no evento da Playground Games. Esse cara trabalhou na questão de áudio. Você tá vendo que esse novo projeto do Mike Brown tá pegando pessoas da parte técnica, né? Direção de áudio, de designer, criativo. Uma equipe completa pra fazer esse novo jogo. E eu lembro que no ano passado, eu acho que alguns jogadores aí devem saber disso, a Playground Games estava contratando novos membros profissionais de talento, porque com certeza eles já estavam sabendo dessa movimentação, porque ninguém sai do nada de uma empresa, né? Também saiu o diretor de arte, Ben Perrose, e também a diretora de interface, Eli Marshall. Ela trabalhava como diretora de design de experiência lá na Electronic Arts. Olha a moral desse Mike Brown, hein? Com o que ela trabalhou? Project Cars, Horizon 3, Grid 2, Dusty Rally, Fórmula 1, só jogo de corrida. Eles são tão talentosos que eles conseguem abrir um novo estúdio, e eu não duvido nada se a Microsoft comprar esse estúdio deles depois que estiver bombando. Agora, o que vai ter de canal falando que a Playground Games faliu? Acabou o Forza Horizon, não vai ter mais. Não vai ter mais Forza 6, eu falei. Mano, nada a ver, tá? Não é o Mike Brown, não é o diretor de design, não é o diretor de áudio que fica lá trabalhando, tá? Eles são as pessoas que comandam. O pessoal que trabalha mesmo tá lá na empresa, e eles estão trabalhando com Forza Horizon. A Playground Games é da Microsoft, é uma empresa caríssima, referência de jogo de corrida, e eu tenho certeza que tem outros talentos aí que a empresa pode contratar. Você gostou do diretor criativo, o script, do Forza Horizon 3, Forza Horizon 4, Forza Horizon 5? Pra quem julgou o jogo aí falando que era tudo igual, vai chegar um novo diretor aí criativo, provavelmente nos próximos updates, né? Talvez nem vai ter um update agora. Ou se eles já contrataram esses novos profissionais, podem aparecer no próximo update. Eu, sinceramente, tô curioso, porque a empresa vai continuar. E olha só, a Playground Games ainda existe, tá? Não é igual a EA, que simplesmente fecha a porta do estúdio e traz um novo estúdio. A desenvolvedora do Forza Motorsport continuará dando suporte com essa física excelente no controle do Xbox para a Playground Games. E tem grandes nomes ainda dentro da Playground Games, que faz parte do Forza Horizon desde o começo do jogo. Então, se alguém começar a falar que Ah, o Forza Horizon não vai ter mais... Na minha opinião, talvez a pessoa não conheça muito do estúdio. Ou quer aproveitar o hype, né? Também não tá errado, às vezes, a pessoa colocar no título, né? Porque é o que chama a atenção da galera. Eu acho que eu até vou colocar na minha tab. Forza Horizon acabou. O Playground Games já era. Fuja para as colinas. Olha só, a Playground Games é um estúdio de desenvolvimento de jogos AAA. Ou seja, jogos de altíssima qualidade. Não é à toa que ela foi adquirida pela Xbox Games Studios. Ela foi fundada lá em 2010, lá no Reino Unido. E ela não conta apenas com diretores talentosos. Os funcionários que trabalham lá são excelentes também. E eu, sinceramente, tô curioso para saber qual que vai ser a nova abordagem com essa nova equipe. Eu sou do tipo de pessoa que gosta de puxar tudo para o lado positivo. E eu sei que tem muita gente que gosta do lado negativo. Vai começar a falar Ah, mas o Mike Brown tá lá há muito tempo. E como é que vai estar o jogo? E como é que o jogo tá? Tem muita gente que falava que o Forza Horizon não tem história. Agora, com a nova abordagem, pelo menos algo de diferente a gente vai ter. O novo Forza Motorsport, por exemplo, ele contratou um cara que trabalhava como diretor de filmes. Imagina se a Xbox Studio faz isso para a Playground Games. Seria excelente. Agora eu tenho certeza que aquele argumento que muitos utilizam dizendo que não vai ter mais o Forza Horizon 6 vazou. Vai ganhar mais força agora depois disso. Principalmente o pessoal que quer aproveitar esse hypezinho aí para trazer essas informações que para mim não faz sentido. Porque a Playground Games, ela não vai fechar. A gente sabe a importância do Forza Horizon como exclusivo da Microsoft. É o jogo de corrida mais popular que tem. Na categoria dele e fora também. Então aquele argumento que o pessoal utilizava de Ah, não vai ter Forza Horizon 6 mais. Eu acredito que o pessoal confundiu. Tipo o novo Forza Motorsport, vai ter Forza 8? Não. Mas isso não quer dizer que não vai ter mais Forza Motorsport, entendeu? Se alguém que está lá na Microsoft ou alguém que tem uns contatos falar que não vai ter Forza Horizon 6, muitos podem interpretar que não vai ter mais o jogo. Mas isso, cara, é a mesma coisa você falar que não vai ter mais o Halo. Para mim, eu acredito que a ideia deles pode ser que eles não queiram mais utilizar números. Ao invés de um Forza Horizon 6, 7, 8 ou Forza Motorsport 8, 9, 10. Eles vão começar a utilizar subtítulos. Por exemplo, Forza Horizon Brasil, Forza Horizon México. Porque vai chegar uma hora que vai pôr Forza Horizon 30, entendeu? Você quer outro exemplo? Tem o Need for Speed. Mano, o Need for Speed vai fazer uns 40 anos, né? Se você for olhar os primeiros mesmos clássicos. Estão até hoje aí. É um nome muito forte. Você acredita que o Forza Horizon, a Microsoft vai jogar esse nome no lixo? Nunca, né? O jogo é referência no mundo inteiro, dublado. Tem um estúdio gigantesco. É propriedade da Microsoft. Tem uma comunidade absurda. Eu acho que a comunidade do Forza Horizon pode ter passado a comunidade do Need for Speed, talvez. Não sei em termos de popularidade. Porque tem muita gente das antigas que parou de jogar o Need for Speed, né? Mas desde 2012, Forza Horizon chegou com um triturador rebentando tudo quanto é tipo de concorrência que teve. Ainda mais com esse suporte do motor esporte, né, velho? Essa física bacana, modo rivais, configuração de tunagem. Eu não acredito de jeito nenhum que a desenvolvedora vai fechar as portas. Porque teve essa movimentação grande, né? Porque geralmente é pequena, né? Sai um diretor, que nem saiu o Hayaboo. Aí passa um tempo, sai outro. E agora saiu o fome da galera, né? E não foi só da Playground Games. Eles falaram nomes de pessoas grandes, né? Mas eles pegaram pessoas da Sumo, pegou gente da Electronic Arts. E com certeza eles vão pegar mais nomes também. Porque eles querem formar um grupo de 140 profissionais. E aí, você acha que a Playground Games vai fechar as portas por causa disso? Quais são suas expectativas a respeito dessa nova mudança? Será que agora a gente vai ter um modo história? Deixa aí nos comentários. E se você quiser correr comigo, é só colar na Twitch. O link tá na descrição. Se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem a lista de dicas do Forza Horizon pra você, beleza? Então não se esqueça de se inscrever pra você não perder nada. E aí, vamos lá.